Segundo questionamento, é uma molécula sintética ou é uma molécula endógena? Sintético quer dizer que foi feito quimicamente pelo homem, foi sintetizado em um laboratório quimicamente pela mão humana, qualquer hormônio, seja ele creminho, seja ele injeção, ele é um hormônio sintético, só não é sintético se saiu de um cadáver, de um ser humano. No passado nós usávamos GH extraído da hipófise de cadáveres, hoje nós temos GH sintético produzido por plasmídeos bacterianos em laboratório. Quando a gente fala que a nandrolona é endógena, a gente está falando se a nandrolona é encontrada dentro do corpo humano, se naturalmente o ser humano produz essa substância chamada nandrolona. E o que os estudos já mostraram é que os seres humanos produzem nandrolona e os seus metabólitos das classes 19 nortestosterona são encontrados na urina de seres humanos. Isso já causou muita confusão no passado, onde atletas eram acusados de estarem usando esteroides 19 nortestosterona e na verdade são metabólitos produzidos por nós seres humanos em menor quantidade. O homem produz, a mulher produz e a mulher durante a sua gravidez produz níveis mais elevados da nandrolona durante a gravidez. Certo? Isso não sou eu, Romulo, que estou inventando ou falando. Isso tem estudo falando, tem artigos científicos comprovando isso. E certamente o corpo humano é sábio e não iria produzir mais nandrolona durante a gravidez sem um motivo aparente. Certamente essa substância deve ter características, qualidades que preservam e que facilitam a promoção e a garantia daquela gravidez, daquela gestação que pode certamente passar por questões adversas. Nós somos animais evolutivos, passamos por evolução, por condições adversas e a gravidez, a perpetuação da espécie certamente é uma questão importante para o ser humano. E se aumentava-se os níveis de nandrolona durante a gravidez, muito provavelmente tem um bom motivo biológico para isso, que nós aqui não estamos para responder, mas isso ocorre. Tem estudos mostrando isso. A questão, outra questão, e aí eu quero entrar numa área que eu fico muito chateado que eu vejo as pessoas falando. Ah, mas se o tal hormônio é bioidêntico, o tal hormônio não é bioidêntico. Meus amigos, esqueçam essa palavra, essa palavra está muito mal empregada. Ser bioidêntico quer dizer que ele é igual ao que o organismo biológico produz. E a nandrolona, ela é igual, o nosso organismo produz nandrolona. Então, nandrolona é bioidêntica sim. Só que quando eu falo de esteroide anabolizante, e eu estou falando de nandrolona, decanoato de nandrolona, eu estou falando do seguinte, um ester, uma classe de molécula que foi adicionada à nandrolona. Então, vamos dizer que a nandrolona seja isso aqui, certo? A nandrolona é isso aqui, e a substância decanoato de nandrolona é isto aqui. Ela simplesmente é um ester, uma cadeia de hidrocarbonetos adicionada à molécula, ao coração da molécula que é a nandrolona. E o seu organismo, ele vai fazer uma reação de hidrólise, desse ester, e carcumendo, carcumendo, clivando, seja lá a palavra que vocês quiserem, ele vai soltando esse ester da molécula, do coração da molécula, para que a molécula seja progressivamente liberada daquele ponto de injeção que você fez. Então, meus amigos, o coração da molécula, ele é bioidêntico. E acontece que as pessoas estão aí propagandeando como se fossem os melhores hormônios, esses cremes bioidênticos, essas injeções de hormônio bioidêntico que são altamente dolorosas, porque não tem o ester. O ester é só uma cadeia hidrocarbônica para ter liberação progressiva daquela molécula, do ponto onde ela foi injetada, e você ter uma farmacocinética favorável, favorável à presença daquele hormônio consistentemente no seu sangue. O hormônio, ele atua via sangue, mas ele atua na célula. Ele tem que estar impregnado no núcleo da célula para promover a ativação dos genes que o hormônio precisa promover. Não é navegando na corrente sanguínea que ele funciona. Ele funciona impregnado no núcleo da célula. E nós, médicos, pedimos exames laboratoriais para olhar o sangue. Por isso que é importante o exame laboratorial, para você saber como está o sangue. Mas é importante você saber o tempo de meia-vida, a forma como aquela substância está impregnando seus receptores. Para você imaginar, você suspeitar, se aquele receptor nuclear está sendo impregnado, e assim produzindo seus efeitos pelo hormônio. Não basta ter um exame laboratorial com níveis elevados no sangue. Não é uma garantia de que aquela substância está funcionando no seu organismo. Certo? Então, bioidêntico é isso. Produzido pelo organismo biológico. Nandrolona é produzido pelo organismo.